Olha que dia bacana aqui em Balneário Barra do Sul. Eu estou na Delegacia de Polícia Civil, aqui no bairro Centro, por uma causa muito bacana. São vários voluntários. Olha, está aqui o pessoal trabalhando, Joanes Novara, família toda pegando junto. Para quê? Para pegar todas essas doações. Isso aqui foi arrecadado com várias campanhas solidárias para fazer um Dia da Criança Especial para muitas famílias carentes aqui de Balneário Barra do Sul. E vamos mostrar aqui, porque tem mais. Tem mais coisa por aqui. Estão as famílias. E conversar aqui com uma das coordenadoras, com licença, a Policial Civil Francis Lange. Está por aqui também o nosso amigo Heron. Todos os voluntários. E olha a quantidade, gente. de produtos angariados. Como é que funcionam os kits aqui? Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Então, esses kits foram montados com os recursos arrecadados ali após aquele carreteiro solidário que nós fizemos no dia 3. Foi sucesso. Foi um sucesso. Foram todos vendidos. E então, nós conseguimos montar um kit de guloseimas para cada criança cadastrada no CRAS. E também um kit de brinquedos, né? O Heron está mostrando ali. Isso. Daí, a gente separou por famílias, né? Que está enumerado. Por família. Quantas são, Fran? São cadastradas no CRAS hoje. São 70 famílias. E dá 170 crianças. Então, algumas famílias que residem mais distantes receberão em casa. Hoje, a partir da 1 hora. E as outras crianças que moram aqui nas imediações virão até a delegacia buscar. Além dos brinquedos também, a partir da 1 hora, será distribuído para essas crianças um kit lanches ali oferecido pelo Point Lanches, né? Daí, seria um kit, um combi infantil com um hambúrguer e uma caixinha de soco. Que maravilha. Mas, para atingir esse, alcançar esse resultado, o policial Fran, muitas pessoas foram envolvidas em instituições, né? Você lembra de todos, assim, ou alguns deles, pelo menos, para fazer um agradecimento especial? Quem se empenhou? Câmara de Vereadores, eu sei que estava junto. Isso. Olha, se eu for enumerar, Cláudio, é capaz de eu ficar... Vai ficar onde fora. É, então, é capaz de alguém ficar chateado comigo. Mas foram muitos comerciantes da cidade, muitos voluntários, pessoas físicas também, né? E alguns órgãos públicos. Daí, a Polícia Civil, o CRAS, a Câmara de Vereadores, a ONG Mãos Solidárias de Jaraguá, que está prestando um apoio também muito significativo para nós. E de fora de Balneário Batso, as pessoas também colaboraram? Isso, também colaboraram. Muito obrigado. Parabéns a toda a equipe da Polícia Civil aqui de Balneário Batso. E olha só, gente, está tudo tão bem organizadinho, os brinquedos, os kits guluseimos, que dá vontade de ser criança novamente e levar um desse para brincar. Mas essa brincadeira que a gente faz é séria. A importância da Polícia Civil fazer essa parte social junto à comunidade aqui de Balneário Batso. Parabenizar a todos vocês. E eu, eu volto para o estúdio.